Essa semana nós viemos gravar aqui na Sefer Tintas, que fica em Piracicaba, mas você que mora em Americana, Santa Bárbara, Sumaré, também em Limeira, encontra a Sefer aí na sua cidade, uma loja completíssima, que é linha de tintas e os demais produtos que você precisa para fazer aquela pintura maravilhosa, você encontra também em todos os acessórios, tá? Linha imobiliária, linha automotiva, linha industrial. E essa semana, olha só que legal, eles prepararam para eu mostrar para você mais opções da linha Decora da Coral. Dessa vez, acabamentos especiais, como esse aí, ó, fosco, que o pessoal costuma usar mais na área externa. Esse acabamento mate é realmente esse acabamento, como eu falei para você, mais fosco, né? Que não precisa de um acabamento tão mais detalhado, por isso que as pessoas normalmente usam em área externa. Agora, os outros dois acabamentos que estão aí ao lado, que é o de seda e o de diamante, você usa na área interna da sua casa para dar aquele ar de sofisticação que você tanto deseja para o ambiente aí da sua casa. Fica realmente com esse aspecto, como eles determinaram para você, na opção seda ou então na opção diamante. Como você pode ver na embalagem, o seda é acetinado, né? Não tem tanto brilho e o diamante, nesse caso, vai ter um pouco mais de brilho do que o seda. Ó, você vai encontrar aqui no bairro Pauliceia, em Piracicaba, no endereço, Avenida 31 de Março, 1669. O telefone está aparecendo na sua tela, não perde tempo, nossa, é Vertintas, é o Shopping das Cores. Vem conferir. Obrigado.